Você já ouviu falar de Codó no Maranhão? A 17 quilômetros desse município, encontra-se uma comunidade rural que recebeu seu nome por causa dessa distância, povoada quilômetros 17. A pandemia da Covid-19, assim como em todos os cantos do Brasil, chegou ao quilômetros 17. Ali a escola René Baima sofreu com as mudanças. A distância de casa até a escola para buscar as tarefas, a internet que falha, a saudade dos encontros e das conversas. A dificuldade que muitos pais enfrentavam para apoiar a educação dos filhos na pandemia. Mas essa história se transforma. E a escola é quem vai fortalecer os laços da comunidade para lidar com as adversidades que o momento impôs. A supervisora escolar da René Baima se chama Leide. Ela e seus colegas conseguiram transformar o sentimento de impotência que muitas vezes as dificuldades nos trazem. Criaram o projeto AVEC. As Vozes da Educação do Campo em Tempos de Pandemia. Ele trouxe um potencial transformador ao mobilizar toda a comunidade escolar. Teve professor dando plantão para auxiliar os alunos. Vizinhos, pais e docentes compartilhando na internet com quem não tinha. Mães buscando a tarefa de vários alunos e distribuindo para aqueles que não podiam ir até a escola. E muita, muita escuta. Por vídeos, áudios, textos. Está aí um exemplo de escola cidadã. A René Baima criou um espaço que incentivou toda a comunidade escolar a assumir as complexidades do seu contexto, propor soluções para os problemas locais, respeitar as diferenças e celebrar a diversidade. Legenda Adriana Zanotto